É, mas se o Grêmio tem problemas para o jogo de amanhã, o Vitória não fica atrás não. Está com o técnico e três jogadores suspensos. As punições do Tribunal Especial foram por causa da confusão depois da partida Vitória e CSA disputada na Fonte Nova na primeira fase da Copa Brasil. O árbitro na Corarouche foi agredido e precisou de proteção da polícia. Primeiro para deixar o campo e depois para sair do estádio. Na súmula, o árbitro que é da Federação Maranhense acusou de agressão o técnico Abel, o quarto zagueiro Alexandre, o lateral esquerdo Lula Paulista e o centroavante Bira. Abel foi suspenso por 100 dias, Alexandre e Bira por 60 e Lula Paulista por 80 dias. Eles não podem mais jogar na Copa Brasil, mas Abel vai poder dirigir o time, só que fora do banco. Isso é uma bagunça, sabe? O primeiro julgamento podia ser realizado antes, tinha que ter sido adiado de qualquer forma. Porque a CBS não tem competência e capacidade para resolver seus próprios problemas. A verdade é essa. Porque está 10 dias aí que termina um campeonato, uma fase classificatória, que você não sabe quem está dentro e quem está fora.